Meu amigo, se você está se sentindo desanimado, sem motivação, comece a fazer isso aqui duas vezes por semana com um copo desse aqui, dessa vitamina aqui, desse suco maravilhoso que as coisas vão mudar. Isso aqui costuma levantar até o que não está funcionando mais, então uma receitinha top demais e você pode seguir aqui no nosso canal que eu vou ensinar como é que você faz. Então vem comigo! Essa receita aqui traz muita energia e é muito saudável. Aqui nós temos um ingrediente maravilhoso que é o oracronops, a proteína, a carne dos pobres. Vou colocar aqui duas folhas de couve pequenas, uma maçã média, vou acrescentar uma colher de mel que é para adoçar e aumentar a nossa imunidade. Um copo de água botado Vamos bater E ficou pronto! É só degustar! Oh maravilha! Então pessoal, se gostou do vídeo de hoje, deixa aquele like maravilhoso para fortalecer o nosso canal e até o próximo! Tchau, tchau!